A polícia apreendeu hoje R$ 2,7 milhões em dinheiro num apartamento na Zona Sul de Ribeirão. Mandados de busca e apreensão foram cumpridos pelo DEIC, que investigava o caso há dois meses. Segundo o delegado, o imóvel no Jardim Botânico era usado como uma espécie de cofre do crime. O montante foi localizado em um dos cômodos distribuídos em bolsas, malas e sacolas. Dois suspeitos envolvidos com tráfico de drogas foram identificados, mas nenhum deles estava no local na hora da operação. A polícia apreendeu hoje em dia.